Olá a todos, eu hoje vou experimentar fazer aqui um vídeo um bocadinho diferente e vai ser um bocadinho diferente porque eu estou a gravar no telemóvel, eu não costumo gravar no telemóvel eu comecei agora a fazer o almoço, não sei se agora consigo mudar a câmera, acho que não mas vou mostrar-vos, já tenho aqui ao lume um tacho com um dentalho e um bocadinho de azeite e aqui tenho fiambre, tenho queijo, tenho aqui umas salsichas, tenho uma linguiça, tenho aqui milho, tenho cenouras vou cortar isto tudo, tenho arroz, tenho azeite, vou cortar agora isto tudo aos pedacinhos e ainda me estou aqui a adaptar ao telemóvel para conseguir gravar-vos e vou tentar gravar-vos um vídeo muito rápido a mostrar como é que eu vou fazer um arroz, tipo um arroz primavera mas com tudo o que houver aqui em casa vamos então começar então vou mostrar-vos o que vou colocar no arroz tenho a cenoura, já aos bocadinhos, tenho um bocadinho de linguiça, tenho aqui umas ervilhas tenho cenouras, tenho fiambre que ainda vou cortar, tenho salsichas que também ainda vou cortar e já tenho o arroz aqui a fazer, eu já vos deixei um vídeo acerca do arroz é super simples de fazer, é um arroz, eu estou a usar um Thai Jasmine porque é o que eu mais gosto de usar que costumo ter sempre aqui neste recipiente e o que eu faço é colocar um bocadinho de azeite, um dente de alho coloco uma medida de arroz e depois coloco uma medida e meia, uma medida e três quartos de água mais ou menos depende também como eu quero que ele fique caldoso ou não eu já vos deixei um vídeo acerca disso, é super fácil de preparar agora, acabei de colocar o arroz, vou colocar já cenoura que precisa de ser cozinhada e coloco também a linguiça que é para dar o sabor as ervilhas e o resto dos ingredientes que basicamente só necessitam de uma fervura vou colocar só mesmo quando o arroz já estiver quase cozinhado conseguem ver? acho que sim pronto, vou colocar então a linguiça é claro que os ingredientes vão ser ao gosto de cada um eu estou a usar o que tinha aqui no frigorífico vou também temperar de sal agora vou mexer um bocadinho se vocês não gostarem de linguiça não coloquem linguiça se vocês não gostarem de cenoura não coloquem cenoura também, às vezes costumo fazer, até já tenho uma receita no blog costumo fazer com aquelas argolinhas de pota também ficam muito bom faço as salteadas e depois misturo-as no final do arroz também fica muito bom ou podem fazer só o simples tradicional, o arroz de primavera simples que é só com fiambre e arroz e cenoura e ervilhas agora vamos tapar, vamos deixar o arroz cozinhar vamos ver como é que isto vai resultar hoje o arroz já está praticamente cozinhado e eu vou então juntar as ervilhas e o fiambre cortei em pedacinhos e depois só uma salsicha já me está a encher aqui o tacho e vou colocar ainda um bocadinho de milho e agora é só deixar de cozinhar as ervilhas que é muito rápido e já temos aqui o nosso almoço quase pronto devia ter feito era num tacho maior depois o almoço é só para mim e para a minha filha por isso é que é pouco, está bem? claro que a gente cozinha, as quantidades dependem sempre do número de pessoas que almoçam hoje sou só eu e ela por isso é estas 5 pequenas apenas vamos deixar agora isto terminar de cozinhar e já vos mostro o resultado final enquanto o arroz está a terminar vamos muito rapidamente estrelar uns ovos porque nós adoramos ovos salados e então que nem era necessário porque aquilo já tem o fiambre já tem uma salsicha e assim mas o ovo é sempre bom então vamos aqui buscar os ovos para estrelarmos vamos ver o arroz depois depois está só terminar de cozinhar as ervilhas e também as ervilhas são novas vão cozinhar muito rapidamente vou pôr antes dos dois ovos nós adoramos ovos nós adoramos ovos um bocadinho de flor de sal e agora não sei se vocês aí conseguem ver eu gosto de ir colocando o óleo o azeite não, o óleo isto é o óleo de girassol assim por cima do ovo estrelato que é para ele fritar mais depressa vem que ali aquilo começa logo a ficar já mais branquinho já está mais cozinhado porque nós gostamos dos ovos mal passados e então assim que fica consistente eu retiro logo que é para a gema ficar bem, bem húmida se nós formos molhando assim então a ver que esta gema já está a ficar ali mais branca senão já está a ficar cozinhada e agora vou ter que tirar vou ter que os colocar aqui porque cozinhar só com uma mão não é fácil e eu não estou com vontade de me queimar para terminar eu fui ali apanhar um bocadinho de cebolinho fresco e vou colocar por cima do arroz porque já está na hora do almoço e agora vou colocar o arroz óleo queimar só com uma mão não é Billie Prontinho Agora vou Mostrar-vos como é que ficou Os ovos trelados Mostrar-vos então como é que ficou o arroz Ficou bem, bem colorido Vou agora colocar nos pratos E já vos mostro o resultado final Depois no prato Como viram é super fácil de fazer Super rápido E faz com os ingredientes que se tem em casa Aqui está então o resultado final Espero que vocês tenham gostado Espero que gostem destas refeições Assim mais rápidas Porque realmente é o que eu tenho feito mais aqui por casa Principalmente para os nossos almoços E até o próximo vídeo Obrigada por assistirem Tchau! 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 Tchau!